Sinta, neste momento, a sua divindade. Todo o seu corpo relaxa, e você se sente bem, muito bem. A partir de agora vou dar alguns comandos ao seu inconsciente. E esses comandos serão repassados, todas as vezes, que você entrar em sono profundo. Comando ao seu inconsciente, que esteja focado, alinhado, à sua energia divina. Você é o todo. O todo se faz através de você. E uma vez que você é tudo que há, e uma vez que você é divino, você se permite, em todos os níveis do seu ser, viver uma vida divina. A partir de agora, cada vez mais, o seu inconsciente estará voltado, focado, em se abrir para a planta do seu ser, cada vez mais e mais. A partir de agora você se encontra, calma e relaxada. O seu inconsciente está focado, em uma segurança interior profunda. O seu ser se sente seguro, preenchido de total segurança, na vida, nos faltos, em si mesmo. Você sabe que a partir de agora, a sua programação, existencial, está completamente voltada para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade, para a alegria, para a diversão, para o amor, para tudo o que você é, amigo, divino. Comando que o seu inconsciente, que esteja aberto para todas as sensações relacionadas ao bem-estar. A partir de agora, você está completamente receptiva a tudo que possa te fazer feliz, interromper bem-estar físico, mental e emocional. Comando que o seu inconsciente esteja aberto e receptivo, plenamente receptivo, a todas as vibrações de amor, a toda a energia amorosa que existe, na sua matriz divina, na sua totalidade energética primordial, no seu ser, real. A partir deste momento você se encontra, completamente alinhada com quem você é, enquanto divindade, enquanto existência dura. Neste momento, comando o seu inconsciente, para que esteja focado, em sensações de prazer, de bem-estar, de alegria, de amor. Neste momento e cada vez mais, mais e mais, você estará completamente focada em sensações que promovem amor, alegria e bem-estar. Perceba o seu corpo, sentindo neste momento e cada vez mais, mais e mais, a alegria amorosa da sua matriz divina. Perceba o magnetismo pulsar, 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 em cada uma das suas células, a nível físico, frontal, espiritual e astral. Um intenso magnetismo, crescente, pulsando, aqui, agora, reverberando cada vez mais, no seu campo energético, criando vários vórtex de luz, alegria, prazer e bem-estar. Todos os seus chakras se encontram em pleno funcionamento, revigorados, fluindo, na energia da saúde, do prazer, do bem-estar, do equilíbrio. E você pode, neste momento, sentir todo o seu corpo eletrizado, magnetizado, de uma energia muito forte e poderosa. Todo o seu corpo físico restaura neste momento a saúde perfeita. Comanda o seu inconsciente para que esteja focado em saúde mental, emocional e espiritual, em saúde física, promovendo agora e cada vez mais, mais e mais, a renovação de todas as suas células, preenchendo a cada uma das suas células de mais energia e vitalidade. Renovando, renovando e expandindo a luz e a saúde em teu ser, em todos os níveis. Comanda o seu inconsciente que, a partir de agora, esteja aberto e receptivo, focado na energia do amor mais elevado. A partir de agora, todo o seu ser sente, em cada uma das suas células e partículas, a energia do amor. O ser se coloca, completamente receptivo, pela tua energia divina, a vivenciar, a sentir, e a experimentar o melhor que a vida tem para te oferecer, a experimentar o amor mais fluido, pleno e grandioso que há. Comanda agora que o seu inconsciente esteja focado e aberto e receptivo à energia do amor, para que os seus relacionamentos, de uma maneira geral, sejam preenchidos de respeito, fidelidade, companheirismo, alegria, cumplicidade, afinidade, e reciprocidade, equilíbrio, harmonia, integral pensar e prazer. A partir de agora, libero os canais da comunicação. Seu inconsciente agora é preenchido da energia de uma comunicação que fluir, de uma comunicação totalmente assertiva, amorosa. Você agora está aberta e receptiva a receber a energia do amor romântico na sua vida. Você agora está pronta para sentir todos os seus desejos realizando, todos aqueles desejos que forem compatíveis com a energia divina em seu ser. Tudo aquilo que for promover a energia divina, a energia da alegria, da paz, do dançar, tudo aquilo que for trazer harmonia para o teu ser. Já se faz presente aqui em 3, 2, 1. A partir de agora, você já sente em teu ser a energia de viver um amor perfeito, de viver um amor divino, de viver um amor livre de todo e qualquer medo. Neste momento, você já sente a magia de viver um amor puro e verdadeiro, um amor de comunhão, de alma. Neste momento, você se sente segura em todos os níveis do teu ser. Você se sente feliz e abençoada. Você se sente próspera e sabe que você é a prosperidade. Comando-se em um consciente que te alinhe da prevenção mais elevada, da prosperidade, do fluxo energético, da abundância. Tudo o que você deseja já está aqui, agora, manifestado, se manifestando, constantemente. Comando o seu inconsciente para que fique completamente gravado a informação de que você é divindade, todo o seu é divindade. E agora, você se comporta como divindade que é. Todos os seus pensamentos e emoções estão dentro do planeamento desta informação. Você se sente feliz dentro da perspectiva do seu ser divino. Você se sente amando e sinalada dentro da perspectiva do seu ser divino. Todos os seus desejos se fazem agora plenos porque é assim que funciona a nível de divindade. A partir de agora, comando que seja preenchida em você todas as carências sejam preenchidas com a energia do mundo. A partir de agora, comando que sejam supridas todas as suas necessidades. Comando que, a partir de agora, muito o que antes impedia você de ser suprida e de se tornar uma pessoa realizada seja eliminada. Todos os bloqueios, todos os impedimentos, todas as motivações negativas que te impediam de ser suprida, agora te faz eliminado. Portanto, a partir de agora e cada vez mais, você recebe tudo aquilo que necessita para a sua realização enquanto divindade neste plano material. A partir de agora e cada vez mais, mais e mais. O seu canal de recebimento se faz aberto completamente aberto ou indo, ou indo, ou indo. Você recebe energia diretamente do teu ser mais, mais e mais. Mais, cada vez mais, recebendo energia direto de quem você tem. Todo teu ser resta um limpo e vidro para a energia a sensação de ser quem você é. Você sente, agora, a profunda paz de ser quem você é a nível divino. Neste momento, você se encontra repleta da divindade que você é, transbordando a energia divina de ser quem você é a nível divino. E o seu paciente neste momento recebe a informação de estar 100% aberto para tudo que é divino. Todas as suas escolas neste momento se fazem envasadas na energia da divindade que você é, na energia da pranitude, na energia do poder. Você agora está consciente, completamente consciente do seu poder de manifestar todo o bem e a alegria onde quer que esteja. Você agora se faz completamente potencializada do seu próprio poder. Cada dia mais, o seu inconsciente escolhe a alegria, manifestando assim toda a alegria, estando assim receptivo e aberto para toda a alegria, todo o amor, toda a plenitude nas suas infinitas formas de ser vivenciada. Você pode sentir cada vez mais, mais e mais essa energia de amor acontecendo, reverberando em todo o seu campo energético. A cada dia mais, você sente a energia da divindade pulsando, pulsando e pulsando na sua vida. E você se abre cada vez mais, mais e mais para ter uma vida feliz. Uma vida de conforto, de diversão, uma vida de alegria, uma vida de realização, uma vida de prosperidade, onde tudo se faz facilitado, onde tudo flui com alegria, beleza e aceitação, onde tudo acontece te trazendo unicamente boas sensações. A partir de agora, você se encontra caminada apenas as boas sensações e só te acontece aquilo que te cause boas sensações. A partir de agora e cada vez mais, você se encontra alinhada no processo de receber apenas o que possa te fazer plenamente feliz. Você se sente capacitada e empoderada de dentro para fora de manifestar apenas o que lhe possa trazer boas sensações. Tudo aquilo que é alinhado à plenitude do teu ser se faz presente e manifestado na sua vida. Todo o resto é iluminado. A partir de agora e cada vez mais, comando o seu inconsciente que esteja plenamente alinhado e receptivo a tudo aquilo que for te fazer feliz a todas as energias da alegria do pensar do amor da parceria da complexidade da plenitude. Assim é e assim está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito.